Olá pessoal, aqui é Tales Magalhães da Maranata Chofar e hoje eu tenho o prazer de mostrar para vocês dois chofares, o maior e o menor que nós temos aqui, dois chofares de antílope, sendo o maior que é esse, que é um chofar de 1,33m, e esse que é o menor, que tem 40cm. Eu vou estar tocando o maior primeiro. Excelente o som, né? E esse daqui é o menor, ele tem um bico bem pequeno mesmo, então você tem que ter mais habilidade para tocar. É um pouquinho mais difícil, mas você também aprende e toca, porque se Deus está no propósito, tudo a gente consegue, né? Vou estar tocando o chofar de 40cm. Ele dá uma sonoridade mais aguda, mas eu gosto de fazer só o som mais grave que ele dá, tá certo? Maranata Chofar, o melhor chofar do Brasil.